Eu sempre fui um rato de encontrar a saída de que a culpa não é minha. Sabe aquele negócio, tipo assim, você tá na cozinha, aí cai coca-cola no chão, a formiga vem, começa um monte de formiga, a sua avó entra, você tá com a coca na mão, ela fala, não fui eu, eu fui pegar a coca que quer perder agora, você sabe? A minha responsabilidade é zero. Zero, a culpa é da formiga, ela que gosta de doce, a culpa não é minha. Então, hoje eu acho tão lindo você se responsabilizar, tipo assim, vamos, pô, deu um B.O. e você fala assim, opa, essa foi pra mim, hein? Isso falou comigo, ó, obrigado. Vamos ver o que eu posso fazer aqui, porque você contando a sua história e acompanhando o que você vive, porque assim, eu sinto muita verdade em tudo que você fala, porque assim, se tem uma mensagem que você me passa só de conversar, que você é uma pessoa que você não perde tempo. Você não é de perder tempo, o tempo pra você é oportunidade, porque você valoriza a vida. E, meu, você falou um negócio hoje que, tipo assim, me deixou tocado numa das suas aulas. Inclusive, pessoal, quem estiver acompanhando, vai no Insta da Fer, Fer Freitas. É um feed lindo, vocês vão adorar. E tem sete aulas que eu assisti hoje, ainda bem que o meu chefe não tá me ouvindo aqui, que eu ouvi enquanto eu tava trabalhando. Que coisa linda, coisa linda. Tem uma das aulas que você fala assim que o seu pai, né, é muito exigente assim, que às vezes ele pegava você no sofá meio que viajando na vida, achava que você tava vagabundando e muitas vezes é o que as pessoas pensam. Que você simplesmente parar, velho, é construir, é criar, é andar em direção. E assim, Fer, você disse uma coisa bem importante, que foi a respeito de você sair. Qual foi o momento mais difícil nesse momento que você se viu sozinha lá nos Estados Unidos? Porque foi tudo novo. E eu sei que o melhor vem depois do poço, né? Não sei se você chegou e já assistiu o filme do primeiro poço que tá na Netflix, que muita gente tá falando sobre descendo o nível, tem interpretações. Mas pra você, como que foi isso? Porque eu acho que é muito rico as pessoas saberem que sempre existe uma saída, mesmo que a saída parece ser muito difícil. Sim. Então, o momento inicial, quando eu resolvi ir embora do Brasil, e teve uma pessoa que falou, a gente negociou um lugar pra ficar em Miami. Então, assim, quando eu cheguei no aeroporto, eu já tinha comprado, eu tava só com o dinheiro da minha passagem e o dinheiro que eu paguei esse lugar pra eu ficar lá. Quando eu cheguei no aeroporto, que eu mandei a mensagem no WhatsApp pra essa pessoa, a pessoa sumiu. Até hoje, eu falei, cadê ela? Eu respondi até hoje. Eu tive que ficar ali perdida por alguns dias, sem saber o que fazer. Então, naquele momento, você fala, e agora? E agora? O que vai ser? Só que daí, nesse momento, você fala, eu já tô aqui. Não tem o que eu possa fazer. Agora eu vou ter que achar uma solução, vou ter que achar uma saída. E aí, eu comecei a conversar com um amigo meu, que tem lá no Facebook, contando pra ele a história, e conheci uma outra pessoa no aeroporto, e falou, olha, se você precisar, entendeu? Eu de socorro. Então, assim, eu tive essa experiência de ficar no aeroporto. De ficar no aeroporto, sem saber o que fazer, que destino ir. Então, a dor vem, assim, mas aí depois, isso aconteceu várias vezes, de eu programar alguma coisa, ir pra outro país, chegar lá, pulou. E aí? Entendeu? Então, assim, a gente começa a deixar com que o salto aconteça neste momento. Então, se eu soubesse tudo, não tem graça. É igual a história do filme, e a verdade é de joguinho, que eu falo. Você tá jogando joguinho? Você quer ficar lá na mesma fase? Não. Você quer ir pra uma fazinha diferente. Sempre. Então, o que acontece? Quando as coisas acontecem errado, eu começo a rir. Falo, meu, e agora? O que que é? O que eu preciso ver nesse negócio? Porque a gente corre da dor. E só na dor, que a gente cresce. Então, cada dom que eu recebi, foi um degrau maior que eu pisei. Então, hoje eu falo, meu, vai lá. Tá com medo? Vai. Tem dor ali? Cega a dor, porque é ela que vai te transcender. Entende? Então, assim, esses momentos que eu não sabia o que foi ser no dia seguinte, que cheguei assim e falei, e agora? Tô no aeroporto, sem destino, sem dinheiro, sem saber o que fazer, e agora? E aí, o universo vem e te mostra que a saída é por um caminho que o universo tem melhor pra você. Você tem visão da sala do quarto que você tá. E aí? Tem uma consciência maior que sabe muito mais o próximo passo. Que é o seu próprio pedido. Então, você criou aquela dificuldade pra você transcender. O antagonista é você que criou ali pra eu transcender. Então, eu entendi, nesse primeiro salto ali que eu dei, que eu precisava viver um desconhecido. Que o desconhecido é quem me faz crescer. E daí você quebra a crença. E depois que você quebrou hoje, não existe uma situação que pra mim não vai ter solução no momento seguinte. Então, eu fico rindo quando alguma merda acontece. Entendeu? E me fala uma coisa, assim, uma coisa pessoal. Você ainda tem contato com a sua família ou seu estilo de vida hoje te afasta bastante se você não consegue ter contato com ele? Tenho, tenho contato. É oi, tchau, te amo. E é isso. Eu fico imaginando. Sabe o que que deve parecer, assim? Tipo assim, pelo nível de entendimento que você tá, você parece aquela tia rica que chega de Nova York, cheia de sacola. E quando você passa a sua sombra, já cunha as pessoas, tá ligado? Eu fico imaginando. A minha família é muito simples, né? Assim, muito simples, muito simples mesmo. Eu saí de casa com 15 anos. Então, assim, eu amo meu pai e minha mãe. Hoje eu já entendo que tudo que eles me deram foram tudo que eles precisavam me dar. A situação do meu pai ser alcoólatra naquela época foi a melhor coisa da minha vida, sabe? Mas hoje eu entendo que esse amor, quando você ama de verdade, você tá dentro. Você não precisa estar ali abraçando o físico. Então, hoje eu tenho mais amor por eles, né? Então, assim, eu tenho contato com eles direto, com a minha família. Mando oi, te amo. Entendeu? Mas eu tenho essa energia, assim, que pra mim, eu falo pra eles, a gente tá conectado. E hoje eles entendem isso, sabe? Hoje a minha mãe é uma religiosa, eles falam, ah, hoje você tá mais perto do que antes. Porque antes eu morava lá e não ia na casa deles, né? Então, assim, eles me veem, meu pai fala, você é uma grande mensageira e tudo mais. Você tem que fazer o seu trabalho. Hoje eles entendem perfeitamente que eu estou feliz, eles também estão. Isso é muito grande. Mas eu mudei, eu, eu mudei a minha vida dentro e o universo inteiro reverbera, tipo, a nova Fernanda, né? Sabe por que eu perguntei isso daí? Eu acho que é muito interessante e a sua resposta foi surpreendente. Porque essa situação do coronavírus ter invadido, e logo em seguida eu quero fazer uma pergunta sobre isso, que foi uma pergunta do pessoal. As pessoas, elas... Se você faz um questionário sobre o que é mais importante, as pessoas... Bom, a família, a família é mais importante, tal, 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 tal. E as pessoas falam que não tinha tempo com a família. Só que você vê nos posts, nos memes, nos memes, o que tá acontecendo, que as pessoas não estão se suportando dentro de casa. Você sabe? Tipo, tá um bagulho de, tipo, assim, meu... Nossa, eu quero sair pra rolar. O que é que eu vou fazer agora? Então, é importante a gente saber também que quando a gente tá bem definido, até por esse degrau, a gente consegue passar... Às vezes a gente consegue passar bem, não é verdade? Porque eu acho que toda confusão externa revela uma confusão interna, né? O fato de você se sentir sozinho demais, o fato de você se sentir acompanhado demais, porque nada tá bom, né? Então, é um pouco... O que que pra mim foi muito forte nesse momento, por exemplo, hoje, na vida, o que que eu falo? Todas as pessoas precisam se autocompletar. Qual que foi a minha primeira busca? Eu quero ser autosuficiente. Por quê? Porque a gente fica buscando muito o apoio da mãe, do pai, do namorado, de alguém. Quando a gente não consegue enxergar o que a gente tem que aprender naquela relação, a gente se torna um escravo daquilo e a gente acusa o Deus de um mundo daquilo. Só que a gente não vê que o erro que eu vejo nele tá em mim, né? Então, nessa situação, por exemplo, agora, tá todo mundo dentro de casa, tá todo mundo enxergando os capetas que são, porque o que eles tão vendo no amigo, no irmão, tá dentro deles. Então, lá a questão da sombrinha, que a gente tem que abraçar e falar, nossa, igual no meu caso, eu via pessoas que se expressavam muito, porque eu tive uma parte que eu reprimi, outra parte que eu era paralelo demais. Então, assim, quando eu via aquela coisa que eu reprimi no outro, eu tinha raiva, eu tinha raiva de todo mundo que se expressava, todo mundo que era bonzinho, porque... Todo mundo que tinha as coisas, porque eu não tinha. Então, quando a gente vê por esse lado da sombrinha que a gente tá reprimindo, a gente enxerga que é oportunidade, que enxerga que é oportunidade daquela relação nos crescer, mas... ... ... ...